e aí pessoal do youtube tudo jóia pessoal tô aqui filmando o carro da santa maria olha que carro bonito demais da conta olha que espetáculo mostrar pra vocês aí olha que coisa mais linda eu acho muito bonita e essa pintura ficou muito bonita nessa nessa carroceria né é muito bonito viu o show de bola mesmo só pra quem gosta aí do dos carrão né eu até já falei no meu canal aí que eu gosto de todos os carros né do g8 new g7 do g7 do dd do codec né do ld no buscarzinho ali né que a gente trabalha buscar todos os carros então eu sou apaixonado carro antigo tem muitos vídeos no carro no meu canal né então tô mostrando que o carro da santa maria eu tive oportunidade de gravar ele e vou mostrar pra vocês aí ele vai sair agora vai encostar agora lá na plataforma né para dar o embarque não vou mostrar pra eles aqui mostrando pra eles aqui ó né mostrando pessoal aí a que foi mais linda tá o show de bola é eu acho muito bonita essa pintura também viu muito bonito e ele combinou né com o g8 né o show de bola e nós estamos aqui no buscarzão aí ó aí carrão top viu lá pra vocês o show de bola mesmo ó e para quem gosta né ao chonada é e aí pessoal chips catedral olha que coisa mais linda o que é bonito é e olha só o brasileiro pelo horizonte o nosso carro não vou te enxergando aí ó é a escritura da são geral daí a pintura do são geral daí é muito bonita né essa ficou show de bola e ainda bem que a contínua ainda tem né essa pintura vai guardar lembrança aí né mas tá aí o carrão da chips e mostrar um pouquinho de cá que vocês e aí e aí e aí os motoristas né os guerreiros da estrada aí meus seguidores do canal do youtube né quem não for inscrito inscreve aí no canal para dar uma força pra gente beleza a força e fazer parte do meu canal aí de jovão e sou velho essa força para nós aí a jóia então você que é caminhoneiro né trabalha com carreta né que gosta de ônibus também né que viaja aí para o brasil afora pega as estradas aí do brasil que sofre pra caramba também aí né então é ofereço pra vocês esse vídeo aí tá bom então pessoal igual eu vim falando aí pra vocês aí né ofereço a todos os motoristas aí né que trabalha com ônibus enfrentamento urbano né é turismo a todos vocês aí forte abraço pra vocês aí Deus ilumine e abençoe né cada um de vocês aí e aqui nós vamos tocar no bairro aqui é o Pásco Verde aqui é o pátio da rodoviária de BH né aonde a gente espera aí para poder para poder dar a hora de entrar lá dentro para embarcar né então é a gente aguarda aqui no caso meu é 19h30 aí eu aguardo um pouquinho aqui para poder dar da hora de entrar a gente a gente entra lá para o volto 19h né máximo 19h10 que é autorizar a entrar lá dentro né enquanto a foto é um pouquinho então aproveitando essa oportunidade fazendo esse vídeo aqui para vocês beleza o joia aí a união aí pessoal a união né vai ir para Brasília aí o Chips entrando agora aí ó e aí carrão bonito né ó show de bola então pessoal quero agradecer a todos aí né estou chegando quase 2 mil já inscritos graças a Deus eu achava que não ia ter tanto inscritos assim então quero agradecer a cada um de vocês aí faz parte do meu canal tá bom agradeço de coração que Deus possa iluminar cada um de vocês aí tá joia assim que der eu vou fazendo mais vídeos aí e postando com vocês aí forte abraço a todos tá bom muito obrigado até a próxima se Deus quiser valeu pessoal tchau tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.